Pera aí, Léo, deixa eu ir primeiro, Léo, porque eu também não testei. Léo, olha aqui, Léo, olha no meu olho. Olha aqui no meu olho. Não vai, gado. Não, Léo, não vai, nego. Hoje é dia de andar na rua. Léo, olha aqui, Léo, olha aqui, Léo, olha aqui. Léo, olha aqui, Léo, olha aqui, Léo, olha aqui, Léo, olha aqui. Sempre lidando com flash, acostumado com foto. Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco. Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento, trabalho. Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário. Joga na conta, todo meu cash, casa pra mama, yeah. Com essa gente investe, esse ano eu fico rico. Olha aqui, Léo, olha aqui, Léo, olha aqui, Léo, olha aqui. Léo, olha aqui, Léo, olha aqui, Léo, olha aqui. Léo, olha aqui, Léo, olha aqui. Sonha, nunca desisti. Tentei, pois fácil não é, nem vai ser. Tenta, até se esgotar suas forças. Se eu te ou tenho, eu quero dividir. Vou tentar pra esperança levar. Sonha, nunca desisti.